E aí galera tudo bem como vocês estão estamos começando dessa vez mais um vídeo e o vídeo de hoje é um pouco também fala sobre estrutura de mercado mas vamos falar um pouquinho sobre estrutura de mercado em dois time frames para a gente poder compreender um pouquinho como funciona a mudança de direção de mercado em pernas diferentes acho que vai ser um vídeo bastante interessante não se esqueça de deixar um like não se deixe de deixar o curtir e não se esqueça que a gente tem a nossa área membros então todo mundo convidado para participar da nossa área membros a membros que têm dois duas lives por semana e dois vídeos por semana nos diferentes níveis de prêmio que tem ali nos diferentes níveis de membros que tem bom vamos olhar aqui imediatamente a estrutura de mercado a gente já deve ter visto a gente já deve ter conversado basicamente sobre o conceito de estrutura de mercado e dentro dentro da estrutura de mercado nós temos diferentes time frames e isso que muitas vezes confunde as pessoas ou nós temos aqui de um lado pessoal o índice futuro trabalhando em topos e fundos descendentes dentro de um gráfico diário então vejo que aqui a gente vem fazendo um ciclo de queda ó topo fundo topo aqui uma quebra de estrutura aí mercado faz o que um novo fundo um novo topo um novo fundo um novo topo daí reine ele quebra a estrutura de novo então faz mais um fundo e novo topo então neste momento nós estamos dentro de uma estrutura de baixa uma estrutura que por enquanto poderíamos dizer que é uma estrutura de suporte e resistência de queda por enquanto dá para dizer isso dentro dessa estrutura de suporte e resistência de queda que está acontecendo no gráfico diário nós vamos ter períodos períodos intercalados de alta no time frame menor então vou colocar aqui por exemplo esta situação que nós estamos vencendo exatamente agora vejam que neste período intercalado de alta que o mercado está fazendo a gente teve este esta perna de alta que aparece dentro do gráfico diário e que é justamente essa perna que nós estamos vendo aqui no gráfico de cinco minutos então no gráfico de cinco minutos a gente consegue aqui nesse momento cortar a estrutura quebramos a estrutura aqui quando a gente vai fazer um topo de fundo descendente a gente quebra a estrutura aqui daí a gente começa a fazer o que? topo fundo topo fundo topo fundo estamos agora em estrutura de alta topo fundo topo fundo e agora a perda deste fundo aqui vai caracterizar o que? uma quebra de estrutura para daí eventualmente mercado fazer uma nova estrutura de queda e aí iniciar uma perna de baixa dentro do gráfico diário então a quebra de estrutura basicamente ela vai ser muito importante nos time frames menores para realmente terminar as pernas nos time frames maiores vejam essa alta que aconteceu aqui trazendo os preços até este topo que é o topo do dia 29 de setembro vamos voltar para este momento? a gente vai voltar para este momento a gente está aqui veja que a gente vinha nesta fase aqui dentro do movimento de queda que era este período de queda aqui a gente faz uma quebra de estrutura aqui em que a gente consegue cortar recua faz o pivô de alta rompe agora a gente passa a trabalhar a estrutura de suporte e resistência de alta por enquanto suporte e resistência de alta rompe de novo mais um recuo suporte e resistência de alta até que aqui a gente faz o que? no dia 29 de setembro a gente faz um topo recua volta a subir perde essa região e portanto aqui a gente quebra a estrutura faz o pivô de baixa nos 5 minutos fazemos um novo reteste dessa região aqui e daí o mercado se entrega e vem que é o que acabou produzindo este topo que a gente está visualizando no gráfico diário do futuro então quando a gente pensa em estruturas estruturas maiores estruturas menores isso é extremamente importante para que a gente possa entender o que a gente está procurando dentro do mercado quando a gente olha o índice futuro nesse exato momento a gente está pensando cara, olha só eu estou aqui dentro de uma estrutura de baixa do gráfico diário formando uma estrutura de alta nos 5 minutos mas se eu eventualmente perder este fundo e formar um novo topo abaixo do topo anterior eu vou estar modificando a tendência dos 5 para virar uma tendência de baixa é claro que a gente pode utilizar isso por exemplo em 12 minutos e fica bem mais sensato, bem mais seguro inclusive e poderíamos sem dúvida começar então a entender que o mercado ao perder este fundo aqui poderia iniciar uma nova perna de baixa dentro do atual ciclo de recuo que ele está apresentando no gráfico diário então essa interpretação em dois períodos de tempos diferentes ela ajuda de sobremaneira a um trader para localizar o que ele tem que estar fazendo dentro de um gráfico de 120 minutos veja que a gente começa a se aproximar desta região de resistência aqui a gente fez este movimento de alta aqui que seria esse pivô e o suporte mais próximo está nesse topo rompido aqui que é aqui embaixo e agora eu quero apresentar para vocês um conceito chamado conceito de Fair Value Gap que seria Fair Value Gap o que é o Fair Value Gap? o Fair Value Gap é uma zona de preço constituída basicamente de 3 candles então são 3 candles que compõem um Fair Value Gap basicamente um Fair Value Gap um Fair Value Gap de alta que é composto de um candle vamos botar aqui um candle vermelho que vai ter uma sombra superior muitas vezes depois desse candle vermelho a gente tem um mega candle grande tem que ser um candle grande, um candle propulsivo e depois disso a gente vê um candle pequenininho de novo e vermelho então isto é um Fair Value Gap dentro desse Fair Value Gap aqui aconteceu uma movimentação de preço sem grandes resistências sem grandes suportes então a distância que existe entre esta mínima e esta máxima é o famoso Fair Value Gap não existe muitas resistências nessa região e na verdade isso é um imã de atração o mercado se ele voltar a subir e fizer mais um ciclo de alta aqui e fizer mais um movimento de alta ele vai tentar voltar para esta zona de preço que aqui está nós poderíamos chamar esta região aqui de Fair Value Gap entre esta máxima e esta mínima idealmente esses candles aqui teriam que ser vermelhos e neste caso não são mas eu entendo que sim eu entendo que esta é uma região de Fair Value Gap que existe desenhado aqui entre este ponto e este ponto e como a gente está dentro de uma estrutura maior de baixa e nós estamos em uma estrutura maior de baixa o indicativo aqui seria do que? que o mercado nesse momento pretende ou de alguma maneira ele vai tentar revisitar esta região que aqui está portanto uma vendinha neste ponto na perda dessa mínima que está aqui construída com o stop acima desta máxima aqui teria como alvo realmente essa região do Fair Value Gap que encontra-se em 114,730 então nós estamos falando de um alvo percentualmente muito importante um alvo de quase 2 mil pontos para um stop de 400 pontos então este tipo de operação é bastante interessante de ser trabalhada vou mostrar aqui um outro Fair Value Gap só para vocês olharem e entenderem porque existe o Fair Value Gap que puxa o mercado para cima que atrai ele para cima normalmente isso é procurado dentro de tendências de alta então dentro de uma tendência de alta o que você vai procurar muitas, muitas vezes? você vai procurar um candle que seja uma movimentação mais ou menos da seguinte forma um candle de alta na verdade a cor do candle em si não é obrigatório mas idealmente nós devemos ter um candle de alta siga de uma enorme que é a candle de baixa então a forma mais rápida de identificar um Fair Value Gap é realmente procurar por candles enormes candles que tem duas, três vezes o tamanho dos corpos prévios e quando você localizar isso basicamente você vai então estar localizando um possível Fair Value Gap botar aqui copiar colar pronto então isso seria um Fair Value Gap onde o ponto mais importante a zona de preço que o mercado vai tentar de alguma maneira revisitar no futuro vai ser a zona que fica entre esta máxima que aqui está ou seja, a zona que fica entre esta mínima e esta máxima essa região que recebe o nome de Fair Value Gap e aqui o mercado vai tentar revisitar então se o mercado fizer mais um segmento de queda aqui em um eventual alta quando chegar nessa zona a gente pode procurar por mudanças na estrutura mudanças na estrutura que seriam basicamente um pivô de baixo acontecendo no time frame menor para então reiniciar um ciclo de recuo então a forma de operar o Fair Value Gap basicamente é essa a gente tenta construir isso dessa maneira procurando então esse tipo de sinalização esse tipo de estratégia vamos procurar aqui num gráfico diário se a gente visualizou algum Fair Value Gap nesse ponto nesses últimos dias na ponta da compra obviamente a gente tem aqui um bem tímido até eu diria mas sim, ele está presente a gente vê esse candle aqui é um enorme candle de alta bem grande duas vezes, três vezes o tamanho dos corpos prévios e quando a gente desenha esse Fair Value Gap entre essa máxima e essa mínima a gente tem esta região aqui que é a região do Fair Value Gap que foi testada aqui então esta é uma zona que foi testada recentemente a gente, óbvio nem tudo funciona a gente sabe que algumas coisas elas funcionam bem mas não necessariamente são sempre certeiras a gente vai visualizar o Fair Value Gap acontecendo em vários movimentos em vários sistemas mas então a gente procura de uma maneira geral primeiro identificar a tendência do mercado depois que a gente identificar a tendência do mercado a gente vai construir esta região por exemplo aqui tem mais um entre essa máxima e essa mínima e esperar que o mercado venha visitar essa região algum tempo depois como visitou aqui sendo essa então uma zona de Fair Value Gap e aqui a gente procuraria então por mudanças de estrutura no time frame menor para então identificar uma possível reversão o Fair Value Gap vai ser localizado dessa maneira então a gente vai procurar primeiro a tendência e depois a gente procura um candle grande contra essa tendência aqui no caso a gente chega a ter uma situação assim vamos ver se a gente teve um Fair Value Gap a gente até teve um Fair Value Gap aqui, ó poderíamos chamar isso aqui de um Fair Value Gap sim em que a gente tem essa sombra aqui e aqui e a gente entrou nessa região poderíamos até entender isso esse candle podia ser um pouquinho maior sem dúvida alguma para nos permitir realmente uma maior certeza de que esse é um Fair Value Gap nesse momento a gente não tem nenhum mais visível aqui pelo menos não no gráfico diário vamos voltar aqui na Petro de repente na Petro a gente tem um ah, a gente teve um aqui na Petro olha que lindo isso daqui isso aqui é um Fair Value Gap só que esse aqui vai ser uma zona em que se o mercado voltar a recuar vai ter possíveis compras acontecendo aqui a gente não vai utilizar ele desta maneira nós não vamos utilizá-lo dessa maneira nós vamos então esperar que aconteça, por exemplo um retorno até aquela região aqui, por exemplo vamos olhar aqui onde é que a gente tem mais um aqui tem mais um entre este e este então essa é uma região de Fair Value Gap se o mercado tivesse caído um pouco mais depois voltasse a subir aqui seria a resistência só que isso aqui seria para venda a gente está procurando um para compra para compra a gente não está buscando basicamente o que? a gente está buscando eminentemente um candle que tenha feito no passado alguma barra enorme grande de queda a gente localiza aqui algum vamos ver vamos ver só para ficar bem exemplificado aqui tem um olha aqui que legal então tem uma forte movimentação de alta aqui Fair Value Gap essa região aqui a gente tem que estar procurando por possíveis compras mercado vem para cá e forma uma mudança de estrutura aqui teria mais um entre esta mínima e esta máxima é um outro Fair Value Gap para tentar procurar por compras vamos ver se aparece mais algum por aqui não 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 nenhum outro muito bem então esses dois conceitos nos ajudam a entender muito bem o que o mercado está fazendo na maior parte do tempo e localizar se a gente tem algum ponto plausível de entrada ou não vamos colocar aqui o dólar futuro só para vocês verem o dólar futuro nesse momento ó onde é que seria primeiro primeiro qual é a estrutura que o dólar futuro está trabalhando no gráfico diário o dólar futuro trabalha dentro de uma estrutura de compra estrutura de topos e fundos ascendentes provavelmente uma estrutura de suporte resistência fundo topo fundo topo topo fundo aqui estava lateralizado a gente rompe essa região e agora a gente está recuando até o topo anterior então esta é uma região que eu prestaria muita atenção aqui para uma reversão de mercado bom quando a gente fala disso e percebe isso então tá nós estamos em topos e fundos ascendentes num gráfico diário a gente entra no 15 minutos por exemplo e dentro do 15 minutos a gente vê que a gente está trabalhando em uma estrutura de baixa no 15 minutos topo fundo topo perdão fundo topo fundo topo fundo então o que a gente teria que ver aqui já que a gente chegou perto de uma região que seria uma zona de contexto de compra que é essa área aqui para a gente poder esperar alguma sinalização de reversão dentro do dólar bom nós precisaremos que ele quebrasse a estrutura ele teria que conseguir cortar essa máxima aqui fazer essa ruptura depois que fizesse a ruptura a gente poder esperar um pullback depois um novo ciclo de alta e aí com isso a gente poder então passar a operar a ponta da compra dentro do dólar porque nós estaríamos dentro de uma zona de contexto de compra que é essa estrutura que está aqui dentro do gráfico diário dentro do gráfico diário a gente tem um fair value gap exatamente localizado aqui deixa eu apagar esses estudos todos observe como esta barra aqui ela é muito maior do que as outras barras breves então vejam que a gente tem entre esta máxima e esta mínima a zona do fair value gap esta é a região que eu gostaria que o mercado se aproximasse e permitisse aqui alguma mudança de estrutura no time frame menor para que então eu localizasse um pivôzinho de alta no time frame menor e pudesse comprar posições para o retorno até o topo prévio então fiquem ligados o dólar pode dar esse exemplo para nós daqui a pouco ao longo do dia de hoje talvez eu dê o exemplo ainda hoje mesmo e esse vídeo vai ser liberado hoje às 18 horas e vocês podem tentar dar uma olhada nisso com mais atenção pessoal, se vocês curtiram esse vídeo não se esqueçam de deixar um like não se esqueçam de se inscrever no canal para serem avisados de todos os vídeos que saírem um forte abraço tudo de bom e vamos para o mercado são 8h46 vamos lá